Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar para você como que funciona o nosso projeto para você ter acesso aos nossos robôs de Forex. Garanto a você que qualquer pessoa tem condições, desde que queira realmente estar tendo o robô, tendo acesso ao robô, desde que queira e tenha disponibilidade de tempo para cuidar dos robôs. Eu não digo cuidar dia após dia, porque não é um robô de day trade, mas é um robô que você vai, por exemplo, substituir um pelo outro, você vai remover um e colocar o outro, você vai ter acesso a três robôs ali, por exemplo, e cada um tem uma configuração diferente. Ali pelo celular você vai poder estar acompanhando os resultados e fechando as posições, entendeu? Então, não é para aquelas pessoas, pô, eu quero um negócio que vai deixar rodando 24 por 7 para mim sem eu fazer nada. Isso aí você teria que fazer parte do copy. Aqui com esses robôs você vai lucrar muito mais do que o copy, mas sim, esporadicamente, ali uma, duas vezes na semana, você vai ter que dar uma olhadinha para ver como que está, por exemplo, eu instalei o TakeM1, o TakeM10 e o TakeM15, né? Pô, tá legalzinho, mas eu não estou gostando muito do TakeM1 porque ele está me dando pouco lucro. Aí você substitui o 1 pelo 2, entendeu? Então, eu vou passar todas essas configurações para você. Esse aqui é um outro robô, né? Que é o Wimbledon. E aí a gente tem mais outros robôs aqui, que na verdade é o ForexWing, que é um robô muito bom que tem dentro dele inteligência artificial. Esse robô aqui é muito legal, só que ele é bem agressivo, né? A gente tem desde uma configuração mais ultra aí, ó, agressivo demais, né? Para as pessoas que realmente querem fazer um lucro mais rápido, mas é muito bom também, né? Até um nível mais conservador aí, ó, que tem uma curvinha, né? Legal, tranquila, é um nível conservador. Então, a gente, eu vou mostrar todos esses para você hoje, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou mostrar para ti como que funciona o projeto, né? Para você fazer parte do projeto, a gente tem o quê? A gente tem três robôs, que é o Wimbledon, TakeM7 e o ForexWing, né? São três robôs aí que são todos validados, né? O Wimbledon é o robô que eu mais gosto hoje. Bom, pode ter toda a certeza que ele é um robô que eu confio muito, tem um lucro bem bacana, entendeu? Tem, olha, na maneira mais escalada dele, ele já deu 264 mil dólares de lucro, o pior cenário de 52. Mas a gente tem uma maneira mais tranquila, né? Que é mais conservadora, vamos dizer, faturou 72 mil e teve um pior cenário de 12 mil, tá bom? Ele é um robô que eu gosto muito, também eu envio para as pessoas, né? Tem o TakeM15, o TakeM15 também é um robô, meu, do TakeM7 é um dos robôs que eu mais gosto. Lembre-se que TakeM7 é o nome do robô. E TakeM1, M2, M3, M4 até o M15 são as configurações, tá bom? Ele é um robôzinho muito bacana, ele tem várias correlações que você pode usar, ou seja, ah, eu quero usar a combinação de AUDECAD com NZDECAD, você tem, né? Claro que aqui está todas as combinações junto, né? É um robô que eu também gosto muito, muito mesmo de operar com ele, né? Teve um pior cenário aí de 11 mil e pouco, lembrando que tudo que você está vendo aqui você pode dividir por 100 dólares, que vai dar para você operar com 100 dólares, né? Aqui está com capital de 10 mil, porém, você pode fazer isso com 100 dólares numa conta ProCent. Isso eu ensino a você criar a conta, tudo certinho, o passo a passo de como vai funcionar isso daqui, né? Então, estou dando uma passada meio rápida aqui. Eu gosto também do TakeM6, ele é um robô mais agressivo, para quem quer, ah, eu quero um lucro mais rápido, né? Ele é um robô que vai fazendo juros sobre juros, ou seja, se você não sacar, ele é... Olha a curva, está vendo? Ele faz aquela curva mais escalável, né? Ele é um robô também que deu um lucro muito bacana nos últimos anos, tudo que eu estou te mostrando tem validação de 2015 e 2010 para cá, tá bom? Então, ele é um robô, ele que tem um fator de recuperação muito bom, pessoal. Acima de 4, já está bem legal o fator de recuperação. Ele tem 6,93. Aqui o rebaixamento máximo dele é 454.383, mas ele faturou 3 milhões, ou seja, você investindo e deixando ele render para você, é um robô que é bem legal, que ele vai fazendo juros sobre juros, mas a longo prazo, entendeu? Vamos lá. Eu gosto também do qual aqui? Vamos ver. O Take M10. Todos são bons, tá, pessoal? O Take M10 é o mais conservadorzinho, né? Tem uma amiga minha que mora nos Estados Unidos que gosta dele pra caramba, usa ele faz um tempinho já. Lembrando que todos esses robôs já estão rodando desde 2000 e início, final... julho, agosto, setembro... outubro de 2022. Já está tudo rodando aí, todos eles, tá bom? É claro que a gente tira, adiciona, remove, a gente vai fazendo isso que eu estou querendo ensinar para você. Então, ele é um robô aqui, mais conservadorzinho, o pior cenário foi 5 mil, ou seja, com 100 dólares, o teu pior cenário seria 50 dólares, né? E aí, 49 mil de lucro, tá bom? Então, é um robô muito bom também. A gente tem o Take M3, o Take M3 é um robô bem legal, né? Vou mostrar aqui pra você rapidinho, olha a curva de capital dele, tá vendo? Lembrando, pessoal, que ele opera tudo com ativos diferentes, né? Aqui dentro, quando você compra os nossos robôs, você ganha esse arquivinho. Eu ensino você a instalar todos os robôs pra você, tudo certinho, entendeu? Bonitinho. Tem um videozinho explicando todo o detalhe, desde criar a conta, até você instalar o robô, remover, adicionar e testar ele, tá bom? É bem completo mesmo o projeto, tá bom? Então, enfim, tem todos esses robôs aqui, tem o Wimbledon que eu já mostrei, né? E agora eu vou mostrar um pouquinho do ForexWin, tá bom? Que tudo isso que eu tô te mostrando são três robôs que eu vou passar pra você, tá? Então, robô ForexWin, um robô que eu já falei, ele usa uma inteligência artificial, ele coleta dados ali em tempo real e utiliza dados pra poder fazer os trades. E olha aqui que legal, ele tem uma curva muito acentuada, é um robô que sim, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? E não pode ter ganância com ele, porque ele é robô muito agressivo, ele vai pegando, fazendo juros sobre juros ali e vai fazendo uma curva de capital bem exponencial. Se você olhar, ó, né? Alguns meses ele fecha no zero a zero, mas a grande maioria dos meses, ó, tudo positivinho. Eu não tive nenhum mês negativo com ele, tá bom? Então, aqui você vai ver mais alguns dados. Esse aqui eu te envio tudo, tá? Eu envio tudo isso aqui pra você. Esse aqui é até análise quantitativa, se você souber trabalhar, você tem aqui, esse arquivo é de análise quantitativa, o projeto é completo, né? Aí tem o Ultra, né? O Ultra é muito mais agressivo ainda, olha a curva de capital do Ultra. Olha aqui, ele é bem exponencial mesmo, tá bom? Aí você pode operar um ativo, dois ativos, três ativos, enfim, eu mostro também como você pode fazer isso. Aqui tá o arquivo aqui do setup, né? Pra você tá operando. Aí a gente tem um moderadinho, que é tranquilo, é um robô que eu gosto muito, né? A configuração dele moderada, tá vendo? Eu te envio o arquivo também, ó, tudo certinho, bonitinho. E aqui, tá bom, ó? Então, tudo belezinha aí, os arquivos aí tem todas as configurações. E o nosso conservadorzinho aí, que é o mais tranquilo de todos, né? O conservador é pra aquela pessoa que não quer, que tá passando muito estresse ali, tem as suas coisas pra cuidar, e deixa o robô rodando ali, porque vai ter uma rendinha a mais aí no final do mês, beleza? Ó, tá vendo? Pode pausar o vídeo, olhar certinho. Aqui, tá vendo? 2 mil pior cenário, e faturou 21. Então, o robô 1, olha, o fator de recuperação dele é um dos maiores, 9,75. Beleza? E aí, pra você fazer parte do projeto, né? Tendo acesso a todos esses robôs, que é o Forex Win, o Wimbledon, e o nosso robô TakeM7, você tem um custo. Porém, esse custo, ele é muito reduzido, mediante o que as pessoas, lá no início, adquiriu, pessoal. Tem muita gente usando o robô, é que eu realmente nem consigo postar todos os resultados, mas eu recebo meio que diariamente prints, eu tenho acesso a contas de alguns clientes que eu cuido, né? Não vou mostrar, não vou abrir aqui pra não expor, até posso fazer uma coisa ou outra, pegar aqui um relatório, vou até tentar abrir aqui, um relatório de um cliente, só pra vocês verem. Aqui eu vou abrir de um cliente aqui, só pra vocês verem, tá vendo? Então, isso daqui, o lucro que ele já teve, 15 mil, 45 mil, e 11 mil e 300, tá bom? Se a gente puxar aqui, lucro total, 177 mil, tá bom? Vocês vêem, eu tô mostrando aqui, conta real, não vou mostrar nome nem nada, mas, histórico aqui embaixo. Profit, tá vendo? Profit é o lucro, né? 42 mil e 500, ele tem várias contas, tá? 53 mil de lucro, vamos lá. E aqui, 153 mil de lucro, tá bom? já teve saque aqui de 300 mil, enfim, ele é um cliente que ele fica meio que brincando, vamos dizer, sacando, colocando, investindo, tirando, entendeu? Então, mostrei um dos nossos clientes, eu tenho cliente em potencial até maior do que esse, tem menores também, só que aí, pra um vídeo não ficar tão extenso, né? não vou ficar aqui mostrando, te induzindo a nada, porque você tem que ter a sua experiência, né? Isso aqui, pessoal, day trade, swing trade, é a mesma coisa que você falar pra mim, assim, nossa, você já foi pros Estados Unidos, você já foi pra 17 países, por que você não morou em nenhum deles? Porque eu prefiro o Brasil. Então, trazendo pra nossa realidade, eu falei, amor, será que eu vou ter os mesmos resultados, as mesmas experiências? Não, talvez melhor, talvez pior, talvez igual. Então, pô, eu nunca fui pra outro país, né? Por exemplo, fui pra mais de 10 países aí que eu conheci, 17, morei até por um ano e tal, por que eu não fiquei? Porque eu vivi minha experiência, eu falei, pô, o Brasil é melhor. Aqui é a mesma coisa, o day trade, o swing trade, você tem que viver a sua experiência, viva ela, entendeu? Pô, que legal, bacana, tô tendo lucro, meu, tô mais agressivo, tenho que diminuir, você vai ter a tua experiência, entendeu? Então, todos nós temos uma experiência diferente, mesmo fazendo as mesmas coisas no day trade, e no swing trade, no caso que é o swing trade aqui, tá bom? Então, todos esses robôs, cada um tem um custo, tá bom? Você chama no privado ali, porque esse projeto é um projeto que é mais tranquilo do que o anterior, né? Poucas pessoas conhecem esse projeto, eu tô divulgando ele agora, de uma maneira mais aberta, assim, deixando no canal do YouTube, né? No caso, mas, todas as pessoas têm condições de participar dele, beleza? Então, é só me chamar, eu vou te dar atenção, eu vou te explicar como funciona, e aí você decide se você quer participar ou não. cada robôzinho tem um custo, né? E a gente tem duas modalidades de preço, né? Eu tenho certeza que uma delas vai te atender e você vai gostar, fique tranquilo, que todos os nossos robôs você pode parcelar no cartão, é tranquilo, qualquer ser humano, desde um CLT até um empresário, consegue ter o nosso robô, isso eu te garanto, tá bom? Porque o custo é bem interessante. Então, eu não deixo os preços dessas coisas aqui, porque talvez a gente altera, a gente trabalha com licenças, então a cada 10 ou 20 licenças que a gente vende, no caso, a gente altera o valor 1x, porque isso é para a gente poder dar atenção para os nossos clientes, né? Então, ah, eu tenho pressa, entre, né? E conversa, eu te explico ali melhor. Ah não, tá tranquilo, vou fazer depois, tá tudo certo também, né? Espera aí, tudo no seu tempo, não precisa ter pressa para nada, ainda mais para a gente operar no mercado financeiro, a pressa é muito inimiga dos traders, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham entendido aí como funciona, né? Você pode ter todos os robôs para você, todos os acessos para você, no teu computador ou na tua VPS, aonde você quiser, tá bom? Eu te ensino do zero, desde criar a conta na corretora, tá bom? Até instalar e remover os robôs, tá bom? Pessoas leigas estão aprendendo a fazer isso, então não fique com medo, fique tranquilo, você pode começar a partir de 100 dólares a participar do projeto, e, enfim, resumindo, é para todo mundo, é para todo mundo, e principalmente para aquelas pessoas que não tem tempo, para ficar no day trade, beleza? Então é isso aí, sucesso para você e bons trades, tchau, tchau!